Atualizou de novo o M10 Repertório novo do Caiozinho E tamo a som, paredão dos primos Paredão galera do copo Paredinha tenebrosa Paredão negro Jorge Tamo junto A rapaz gravações Agora quer virar do avesso Quem muda do vinho pro gelo Do nada resolveu festa Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que julgar A gente se usa é no contrato Se quer fazer o certo Depois que me acostumo no errado E deixa eu ir aí me machucar Marro a melhor do coração Se eu vou fuder, eu vou me fuder Meu Deus não quer nem saber Se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar a melhor do coração Se eu vou fuder, eu vou me fuder Meu Deus não quer nem saber Se vai me amar ou não Pinho, gravações Meu parceiro, mestre, gravações Gesso, gravações Estourado Lula, gravações Meu parceiro, agia, atualizações Pia, atualizações Negra, atualizações Se começou, vai terminar Se deu, tem que apagar Se molhou, tem que julgar A gente se usa é no contrato Se quer fazer o certo Depois que me acostumo no errado Siga no Instagram E deixa eu ir aí me machucar Arrumar a melhor do coração Se eu vou fuder, eu vou me fuder Meu Deus não quer nem saber Se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar a melhor do coração Se eu vou fuder, eu vou me fuder Meu Deus não quer nem saber Se vai me amar ou não Você vai me amar ou não, vida Decide aí Paredinha WF Paredão palidense Paredinha do Gordinho O parceiro Eric do Paredão Paraíso das Flores Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos te ver de moldadas Com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular Pra do pé Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Éric da mídia O bagano estourado Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um paredão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um paredão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Só pra cada dois Quanto zero O repertório mais atualizado Do pé é o senhor Pra tocar no paredão XM10 Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos Te ver de montadas Com alguém Que não conhece Parece um pesadelo Você abraçando outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Querer pular Pra do pé Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um paredão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um paredão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Baixo me desbaixo e vai Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um paredão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um paredão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Já em som divulgações Na série divulgações Bota divulgações Nas caminhões Repertório novo Vai M10 Só bancada 2.0 A bancada no paredão Nas caminhões Fora coixinha divulgações Eu sou divulgações É a equipe da mídia O caiano estourado Saiu pra me esquecer por opinião Foi pro Maracá e o Mengão perdeu Foi na hora, era praia e chudeu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração É sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de fim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Assim o CD Meu parceiro Johnny Divulgações Meu parceiro Léo CD Alô Roberto Divulgações Anderson CD Já não piraca Pirata CD Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração É sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de fim E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Não é falta de sorte É falta de mim Galeguinho da Bídia, Rio Divulgações M.V. Divulga, Geraldo Divulgações J.N. Divulgações E é o Carreuzinho R.V. Divulgações A gente não brincar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água mora Sebe nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Não porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Não porra nenhuma Meu parceiro MT Divulgações I.U. Divulgações Índio Divulgações Alô D.U. Divulgações Robinho Divulgações Jefinho Divulgações Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu devolver O que não falta É barmanjo na fila Torcendo pra gente não ligar Mas é a mesma coisa Do lado de casa Não leva a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água mora Serve nem pra xear Se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Pra porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Mais Oh vida Eu só vou falar uma vez Meu amor por você É igual a obra do governo Ele não acaba nunca, mulher E é cá é assim, eu tenho mais Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas pães, fique Com você eu tive meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre Com a cabeça no céu e os pés no chão Quando eu te vejo assim, tô no aberto, tô a intenção Tô dependendo dos meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus, o meu jeito de viver é bacão Quantas coisas aconteceu em pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta, viro, sabe, ela não acha em conta Baco, quantas histórias no carro nós sabe viver Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas pães, fique Com você eu tive meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas pães, fique Com você eu tive meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre Um abração meu tio Cleo, toda a galera do Santa Maria A galera do São Conrado A galera do Mugiu, a galera do Santo Dumont A galera do Marcos Ferre, tamo junto, menino Com a cabeça no céu e os pés no chão Quando eu te vejo eu sinto no meio toda a intenção Tô dependendo dos meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus, o meu jeito de viver é bacão Quantas coisas aconteceu em pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu com minha planta, viro o sábio lá no racho Com o tabaco, quantas histórias do carro nós sabe viver Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas pães, fique Com você eu tive meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas pães, fique Com você eu tive meu valor Com você eu tive o meu sabor Meu amor livre Alô, meu parceiro, Max Piriano Em me lembro de Marcas Meu parceiro, Johnny, da Laranja em Maceió Vinícius, Estadu Morando de Aracaju Asga, menino Bora mais repertório, nome que a galera quer beber, M10 Caiozinho Ferraz Só pancada 2.0 Segura a pancada, M10 Asga, menino A traição Começa nas conversas, abacada, se agita, não está dando uma segunda intenção A traição É uma olhada torta, uma encarada maldosa, tanta coisa, pouca roupa na imaginação Traição Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão Respeita nossa relação aí, vida E daí, se tem direto e chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E daí Se tem direto e chamando pra trair Se tem direto e chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Em nome de Rafael Em nome de Rafael Barreto Lama no Motos Meu parceiro Magno D.B.N. Gia Magno Que me veste É o repertório só pra cada 2.0, meu filho Olha que traição Pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí Se tem direto e chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E daí Se tem direto e chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Assis.com Meu parceiro dentro de CDs Caiozinho Peraiz É só o Pancada 2.0 com Caiozinho O XM10 A pior coisa, meu filho É você tentar esquecer uma ex Todo lugar que você chega A pessoa fala o nome dela Ai como é que tira na cabeça É pedaço do barco e nos arroba a tentação Não me interessa Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a peça Beijando a peça Cês sabem que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cê fala Cês são amigos de quê Não toque nesse assunto chato por favor O nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o namor e não acabou amor É que acabou o namor e não acabou amor Não toque nesse assunto chato por favor O nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o namor e não acabou amor É que acabou o namor e não acabou amor Tem que encher a marca que me veste Lama não morre Cês meu parceiro magno tamo junto Cês meu parceiro rapaz barretou Asga bem Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a peça Beijando a peça Cês sabem que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cê fala Cês são amigos de quê Não toque nesse assunto chato por favor O nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o namor e não acabou amor É que acabou o namor e não acabou amor Não toque nesse assunto chato por favor O nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o namor e não acabou amor É que acabou o namor e não acabou amor É que acabou o namor e não acabou amor É que acabou o namor e não acabou amor Idiota, como teve coragem De prender um anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar ela por aí Vivir pra voar tão linda Não vale surtar, aceitar perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim Você tem que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Não tem volta Eu sou ex-delo atual Idiota Querido amigo, o melhor a sair do Brasil Repertório novo do Brasil ao vivo Estúdio Puxa M10 Idiota, como teve coragem Que prender um anjo desses na gaiola O idiota Ela tava na sua vacilando Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivir pra voar tão linda Não vale surtar, aceitar perder É que ela já era bela antes de você Imagina quando falarem de mim Você ter que responder assim, vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ele tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou ex-delo atual Idiota Não tem volta Eu sou ex-delo atual Idiota Eric da Lídia O baiano estourado É Caiozinho Ferraz Só bancada 2.0 Essa é nossa, M10 Tá na boca da galera Vai! No quarto meio escuro A janela aberta A porta encostada A luz tá tão bela Que eu tô aqui Sentindo falta de você Já vi todos os filmes Vi todos os livros E tô esperando a próxima novela Tudo porque eu tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou Onde você está eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente É que você me causa febre E os quarenta causam um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto Tanto faz Tanto faz E em qualquer lugar que eu vou Onde você está eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente É que você me causa febre Quarenta graus ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto Tanto faz Tanto faz Tanto faz Só pra cada 2.0 Meu parceiro Pedrinho C3 João Carlos C3 de própria Italo C3 É Riqui da Pinti O baiano estourado Que fez uma forma pra ti Dia em dia encontrar Da mesma forma que eu Desenchei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar E deu-se uma forma pra ti De um dia encontrar, da mesma forma que eu Desejei encontrar, um alguém como eu Que pudesse querer, que pudesse me amar Se eu te perder, literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou virar É Caiozinho Ferraz, limpa CD, meu parceiro que quer ser dele estourado Alô, papo, limpa CD, zero modificações, fica por CD O baiano estourado Vai ter que controlar a vontade doida, nem te ligar Vai ter que apagar a foto pra evitar de lembrar E ainda tem o que eu vi, umas perguntas do tipo E aí, cês tão junto ou não tão? Mas o pior dos piores nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém, acordar sem ninguém A noite pra rua de novo Contar da minha vida, encharcar na bebida E voltar pra casa, louco Não é fácil ser solteiro Ainda mais quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Cleitão, cês, pancadão, papo, apreço, cês, parceiro, loizinho, cês, tamo junto ao lado Mariano, divulgações, leocinho, divulgações E dói ter que controlar a vontade doida, nem te ligar Dói ter que apagar a foto pra evitar de lembrar E ainda tem o que eu vi, umas perguntas do tipo E aí, cês tão junto ou não tão? Mas o pior dos piores nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém, acordar sem ninguém E a noite pra rua de novo Contar da minha vida, encharcar nas bebida E voltar pra casa, louco Não é fácil ser solteiro Ainda mais quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Passinho, divulgações Do parceiro, dia, quinto, divulgações Amiro, cês, santuário, cês, cês, morro na Miami, cês Repertório, nome do Caiozinho Puxa M10 Só bancada 2.0 O repertório mais atualizado do Brasil Meu parceiro Raul Lobo Luan Boiadeiro Logue em Pê Eric da Pídia O Mariano Estoura Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Cê tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem insuspeita O fim de um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da sua cabeça Ciumenta Deixa de besteira Deixa Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesma curva Mesmo limpa É só te trocaria Por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida Mesma curva Resumida É só te trocaria Por outra de você Me diz aí se encontrou Alguma mensagem insuspeita Um print Um print Ou um áudio Qualquer coisa Que alimente A paranoia Da sua cabeça Ciumenta Deixa de besteira Deixa É só te trocaria É só te trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesma curva Resumida É só te trocaria Por outra de você Só se fosse outra maluca Só se fosse outra maluca Mesma medida Mesma curva Resumida É só te trocaria Joga baixinho vai É só te trocaria É só te trocaria Por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida Mesma medida Mesma curva Resumida É só te trocaria Por outra de você Só você É só te trocaria Resumida As uma espécie Irmão Não Não Obrigado.